Olá, o nosso agente está de volta. Você sabia que em Lauro de Freitas existe uma academia de letras? É, academia de letras. Academia de letras e artes de Lauro de Freitas, a nossa Alauf. E nosso bate-papo de hoje é com a presidência dessa academia. Ela é gestora educacional, poetisa, escritora, amiga de um grande amigo meu, que não já está mais aqui, mas está aqui em nosso coração. Conhecida na nossa cidade como Pro Valéria. Você também é comendadora, né? Daqui a pouco ela vai falar, é comendadora também. É muito título. Vem comigo! Pro Valéria, muito obrigado por me receber aqui e falar sobre a Academia de Letras. Ah, para mim é um prazer. Esse menino que eu vi beber praticamente agora, um grande gestor, um apresentador, um artista, um escritor. Parabéns também para você. Obrigado. Quando foi fundada a nossa Academia de Letras? Olha, a Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas foi fundada em 2010, completou agora em agosto, nove anos, por uma equipe sonhadora, não é? Que visava, visualizava, valorizar os artistas, valorizar até a cidade. Porque uma cidade, um município como o Lauro de Freitas, merecia uma Academia de Letras e Artes. São quantas cadeiras? Olha, são 40 cadeiras no total, mas ocupadas hoje nós temos 16 cadeiras. Certo. Qual a importância de uma Academia de Letras? Bom, o próprio nome já diz, não é? Uma Academia de Letras, ela tem o objetivo de, além de valorizar os artistas, selecionar, escolher de certa forma, valorizar essas pessoas que se dedicam a essa área tão linda que é a arte. E já tem frutos? Nossa, alguns, inclusive, nós já publicamos a nossa revista, a primeira revista, onde aqui contempla a apresentação da própria Academia, dos acadêmicos que estão compostos nesse hall de apresentação. Ah, então aqui já tem poesia, já tem o... Isso. Legal. E quem quiser adquirir? Olha, essa revista, ela foi distribuída, porque o objetivo maior dela era apresentar a Academia para a sociedade. Ok. E você se encontra onde? Onde é que é? As reuniões? Sim. Nós nos reunimos em uma sala, na sala 13, lá da Unime, desde a sua fundação, tem uma sala lá específica cedida para nós. Que bacana, que bacana. E a senhora, e esse despertar pela Academia, pelas letras, pela literatura, começou onde? Bom, em relação à minha pessoa, eu acho que eu já nasci com esse dom, desde criança, que eu escrevo poemas, crônicas, eu tenho um livro, mais um livro agora para ser publicado, que foi escrito desde 1980, e ele já tem vários trabalhos publicados em antologias, eu também declamo, eu gosto, e faz parte da minha área principal, que é a educação, embora eu também atue em outra área, que é a área de saúde, eu sou psicanalista, neuropsicóloga, e baseado nessas minhas ideias de transformação, houve um casamento com a Academia de Letras. E a sua vivência na área educacional, quanto mais as pessoas leem, qual o resultado disso para a vida? Mais óbvio, as pessoas que leem, vejam bem, existe uma diferença de ler e ler, porque existem pessoas que leem e na verdade são plenos analfabetos, porque o que a gente entende que é uma pessoa alfabetizada? As pessoas que leem e interpretam e colocam tudo isso em prática na vida. No caso da Academia de Letras, no caso desse tipo de literatura, quanto mais você lê, mais você se intelectualiza. Então o objetivo da Academia é atingir a intelectualidade. Eu vi aqui pela Academia, ela também é de letras e artes. Exatamente. Porque a Laura de Frentes é muito rico, é um município muito rico em artes. Aqui nós temos músicos, nós temos escritores, nós temos artesãos, vários artesãos, nós temos por aqui artesões, entendeu? Então é importante que nós valorizemos essa categoria. Mesmo que essas pessoas não sejam letradas, mas essas pessoas têm o dom da arte e precisam ser valorizadas. E antes da entrevista, a senhora me falava que tinha uma sugestão para a Mãe Magramacho. Qual é a sugestão? Pois é. Então, dentro do nosso plano global, porque a Academia tem um plano global, foi instituído e constituída pelo grupo mesmo, inclusive nós tivemos a participação de todo o grupo, de todos os acadêmicos, e nós temos um sonho, que é termos um espaço que possa valorizar muito mais o nosso município. Um espaço onde possamos contemplar exposições de quadros, apresentações de saraus, que a gente não precisa sair alocando espaços. Aqui na Laura de Frentes, por exemplo, nós temos uma área que está ali abandonada e que seria bom se, porventura, houvesse a sensibilidade da nossa prefeita, dos nossos secretários também, que obviamente teria que haver um acordo também entre eles, porque essa dinâmica dessa burocracia, eu não entendo bem. Mas aí eu tenho uma visão da Casa do Trabalhador, seu espaço, que pudesse ser aproveitado para a Academia de Artes para desenvolver lá seus projetos. Lá nós poderíamos criar um memorial, um museu, poderíamos também ter as apresentações lá no próprio teatro, que existe lá um espaço com palco, e assim, bem, aliás, não diria nem subutilizado, ele não está sendo utilizado. E é no centro da cidade. No centro da cidade. Você imagina se nós conseguimos trazer a Academia de Letras para dentro da Casa do Trabalhador, que eu não sei, porque dentro, é como eu estou lhe dizendo, dentro eu não sei, não conheço os projetos que poderão ser desenvolvidos lá e que possam existir na prefeitura. Mas essa seria uma sugestão, porque aí nós iríamos gerir de uma forma que aquilo ali iria chamar muita atenção para o município de Laura de Freitas. Está vendo? Foi dado recado. Também nós já temos a utilidade pública, municipal, é uma instituição séria, Academia de Letras, é composta de pessoas que têm ideais, têm sonhos, e isso eu acredito que só vai somar para o município. Eu acredito que o gestor sensível e que tenha interesse realmente em formar um município culto, é evoluído, pode apostar realmente, porque eu posso garantir para você que vai dar certo. Com certeza. Estamos encerrando nossa entrevista. Obrigada. E eu queria pegar a senhora aqui, se ela declama lindamente. Tem alguma coisa aí na manga para declamar? Então, vejam bem. Eu escrevi um poema, foi um grito de revolta pelas guerras das Malvinas, eu escrevi esse poema, mais ou menos umas três horas da manhã, porque eu não conseguia dormir, após ter assistido nos jornais, na reportagem, e visto muitos jovens sendo carregados, mortos, soldados mortos. Então, eu disse assim, o título é Sonhei Voar e Voei. E eu disse assim, voei pela noite afora e vi, demônios noturnos praticando assaltos, devastando a paz e espalhando a guerra. Eu vi crianças, velhos e novos envelhecidos, friorentos e famintos, dormindo nas sarjetas de um palco, iluminado e violento. Voei de dia e vi, paredes escritas em linguagem rebuscada de demagogias e moralidades. Eu vi pobres pedintes estirando as mãos enquanto suas comidas eram jogadas fora. Eu vi pessoas castigando inocentes. Eu li jornais manchados de sangue com gritos de violência e dor. Eu voei mais alto para ver tanta injustiça, tanta ingratidão, tanta ilusão desfeita, tantos gritos abafados, tantos não. E as portas que se fecham para não permitir eitar a capacidade e a sabedoria. Voei e vi ruas cheias de gente carente desconhecendo-se. Eu vi jornais manchados de sangue. Eu vi carentes desconhecendo-se. Eu vi carnavais, festas. Eu vi doenças e moléstias, alegrias e tristezas disfarçadas. Do alto eu vi o mar vomitando resíduos, gemendo de dor querendo viver. Eu vi o ar reclamando a falta de oxigênio. Vi o amor andando triste de cabeça baixa, batendo em cada coração querendo entrar. Porém vi zombarias. Quanta gente é curtida errada o amor, separando-se dele. Eu vi o ódio e a vingança vencendo o amor. Eu vi o amor cair quase derrotado e reviver nos olhos das crianças. Eu vi Deus olhando para a terra, vendo máquinas e substituindo o homem. E eu ouvi dizer, cuidado mundo, levante-se em amor e vença, pois eu existo. Voando eu vi canhões, bombas, tiros cortando o vazio do espaço. Os aviões loucos sobrevoando o infinito para destruir o próximo. Quanta miséria feita pelos humanoides, gente caída ao chão, despedaçados por explosões, sem piedade. E os meus gritos de parem não foram ouvidos. E eu voltei, cabisbaixa, derrotada, frustrada e pasma na minha solidão. Eu nem sei se valeu a pena voar. Nos despedimos de professora Valéria, nossa presidente da Academia de Letras e Arces e Láudio Freitas. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e venham conhecer a nossa academia. Participem dos nossos saraus. Sempre nós estamos realizando e eles são para vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto